Então a gente vai fazer um feijoadão de frutos do mar. Vou arregaçar minhas mangas. Pra começar a receita, eu preciso de um caldo de peixe. Como faz um caldo de peixe? O caldo de peixe você pode fazer de duas formas. Ou você faz com peixe mesmo, com a cabeça do peixe, com um pedaço de posta, com as sobras do peixe. Ou você faz com aquele caldo pronto que você compra no supermercado. Aqui eu já tenho, ó, o meu caldinho de peixe que eu coloquei pra fazer mais cedo. Vou tirar a cabeça. Essa parte do rabo. Os camarões. Limpou bem a água. Volta ele pro fogo. O que eu faço? A primeira coisa a se fazer é botar, cozinhar esse feijão, que é um feijão branco, dormido de ontem para hoje. Ó, feijãozinho branco. Mais um pouquinho. O feijão vai cozinhar nesse caldo, tá vendo? Dois litros de água e três xícaras de feijão branco. Enquanto ele cozinha, eu venho pra cá porque eu vou picar duas cebolas pequenas, quatro dentes de alho, pimentão vermelho, dois tomates, tá aqui. Dois tomates, eu vou tirar a pele dele. Então eu vou botar ele pra cozinhar um pouquinho. Pronto. Uma cebola e meia, tá? Quatro dentes de alho. Deixa eu desligar meu tomatinho aqui. Já tá pronto. Tiro a água. Daqui a pouco eu pelo ele. Olha como é que ele fica. Pra tirar a pele. Lula. Camarão. Mexilhão. Cação. Camarão. Vegê. Vamos fazer agora o refogado disso aqui. Tudo misturado com isso aqui. Tudo misturado com isso aqui. E a gente vai misturar no final o feijão. Ó. Óleo. Tá fazendo barulhinho? Eu vou botar o meu alho lá dentro. Deixar dar mais uma refogadinha. E eu vou botar o pimentão que vai entrar agora. Pimentão em quadradinhos, ó. 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 É como se fosse o bacon da feijoada comum. Bacon. Trocar por pimentão. Que saúde, hein? Que espé... Tá ficando bonito, rapaz. Tá acostumado a uma feijoada comum, ó. Nossa, que coisa gostosa. Aqui eu vou misturar, ó. Camarãozinho, lula, mexilhão. É, posta de cação, camarão, VG, tudo isso. Acho que é bom, hein? Vai? Vai. Tá orgulhoso? Tá orgulhosa? Porque o meu filho cozinha muito bem. Hum, que aprendi contigo. Mãe, pica esse tomatinho que eu vou colocar essas coisas aqui dentro. Tu vai começar pela lula. Camarão. Mexilhão. Olha que coisa linda, gente. Hum, isso vai ficar uma loucura. Um pouquinho de sal. Pimenta. E vou botar um pouquinho de colorau. Pra dar uma cor. Após a edicação, vou colocar aqui, ó. O meu caldo de peixe. Tá vendo? O meu caldinho de peixe com feijão. Pra cozinhar ali. Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra ver como é que anda. Isso vai ficar um espetáculo, meu amigo. Vai ficar uma loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura? Vai tudo. Isso vai ficar. Agora, vou dar uma ajeitadinha aqui. Pra organizar tudo. Organizar. Botar os tomates. Tudinha, tá vendo como eu tô limpando tudo? Ah, sim. Com a minha cozinha limpa, você sempre reclama. Só deu isso aqui? É. Tava muito mole. Cozinha se eu deixasse muito de molho. Deixei muito de molho? Foi. Ficou muito... Esquentou demais. Você tá me dando bronca já? Já. Já tô dando bronca. Você para com isso. Esse tomatinho aqui vai entrar sabe aonde tudinha. Aqui, ó. Agora, Suzy, eu vou misturar o meu feijão e meu cação aqui nesse refogado. Você pega o caçãozinho, ó, e bota aqui, ó. Dá uma olhada no nosso feijãozinho, ó. Feijãozinho branco. Já pode vir até com um grãozinho de feijão. Não tem problema. E o meu feijãozinho, ó. Deixa eu dar uma mexidinha. Que loucura. E aí, tudinha? Como é que tá isso aqui? Ele tá gostoso. Pra dar um charme. O que a gente vai colocar aqui, ó? Fiozinho de azeite de dendê. Mexe com cuidado pra não despedaçar o peixe. Testa o caldinho. Tudinha. Esse leitinho de coco dá uma adocicada. Nossa feijoada de frutas do mar. Ó, tampa. Tchau pra vocês. Coloca um camarãozinho aqui. Mais outro aqui. Isso. E outro aqui pra finalizar. A gente volta e fecha a nossa panela. Esse camarãozinho vai cozinhar no bafo e no caldo do feijão. Nossa senhora. Tá dando tudinho, um arrozinho. Ó. Uma farofinha. Tudinha pra você. Feijoadinha. Vamos ver. O prato tá bonito. Tem que ver se tá bom, né? Tá bom, né? Vá. Aqui. Nossa senhora. Isso aí. Adriana, quer peixinho também? Um caçomzinho? A dona Eda não teve hoje. Não teve pão de milho. O que o teu vai chegar. Bom, 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 bom. E o gostinho do feijão, pegou ou não pegou? Pegou o feijão. Tudo bem. Agora sou eu que vou experimentar. Feijão branco, camarãozinho, farofinha e arroz. Reis. E aí Obrigado.